Esse é o Ancapsul, e vamos falar sobre o que a gente sabe até aqui da investigação sobre a rede de ataques a escolas. Sim, parece que havia uma rede que incentivava alunos a fazerem ataques em escolas. Cara, que absurdo, que loucura isso. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Essa notícia foi sugerida por Login Bugado do Cão, tradutor de português para português e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, que a internet tem as coisas mais malucas do mundo, a gente sabe que tem, mas isso é uma coisa muito triste, porque certamente é algo que está sendo feito para influenciar jovens, que são aquelas pessoas que ainda não têm a cabeça definida, não sabem ainda o que pensar, muitas vezes acabam sendo influenciados com mais facilidade. Bom, houve algumas prisões de pessoas que estavam ligadas a um grupo que incentivava esse tipo de ataque. Inclusive, estavam planejando um ataque desse tipo no dia 20 de abril. Felizmente não aconteceu isso, talvez por ação da polícia. Mas vale a pena entender uma coisa aqui, repara como agora que a polícia se debruçou sobre isso, que investigou esse caso, eles descobriram a rede, descobriram como é que o pessoal faz isso. É falso achar que não é internet, a culpa é da internet, ou como diz o Lula, a culpa é dos jogos. Não, existe mesmo uma coisa girando aí na internet querendo fazer isso. Olha aqui, essa aqui é a Glauciele Schein, ou pelo menos esse daqui é o nome que ela usa artisticamente. Ela foi presa porque incentivava esse tipo de ataque na escola. Não preciso dizer nem para quem ela votou na eleição, já está aqui o pessoal, já levantou a ficha dela devidamente. E ela fazia vários contatos, ela era uma das aliciadoras que faziam para essa gangue. Parece que tinha uma gangue organizada para fazer esse tipo de atentado em escola. Por que o pessoal fazia isso? Qual o objetivo que eles tinham no final das contas? Cara, não dá para saber. Esse pessoal realmente tem problemas. Mas aparentemente o pessoal quer ver a confusão, quer ver a desgraça acontecer, muita gente vive disso. Infelizmente parece que era isso que estava acontecendo. Teve uma outra professora que foi presa também, mas isso daqui, eu acho que abriram investigação sobre ela, mas na verdade não é nada demais. Ela fez uma brincadeira dizendo que, olha só, esse aqui é o look especial do massacre e coisa e tal. Ela fez uma piada infeliz. É uma piada infeliz, é uma piada infeliz, não parece ser algo muito sério. Mas enfim, o pessoal está investigando de qualquer forma. Agora, o mais impressionante foi essa investigação feita aqui pelo blog A Investigação do David Agape, em que ele falou com um dos rapazes que faria parte dessa organização. E daí ele fala que, não, que no final das contas havia mesmo um grupo, o pessoal se chamava de Deep Loise, de lealdade profunda, e falava não em fazer mais ataques desse tipo, e que tem um grupo no Telegram que o pessoal passa por uma peneira, que as pessoas ficam fazendo perguntas para saber se não é policial e coisa e tal, e quando identifica que é realmente uma criança, aí é convidado por um outro grupo e coisa e tal, ele não disse se era no Telegram o outro grupo, na verdade ele disse que não é, nem no Telegram nem no Discord. Não é nenhum desses outros. Cara, o que não falta na internet é grupo, fórum obscuro, fórum alternativo, mecanismos de troca de mensagem, enfim, essa visão que o pessoal tem de que, ah não, o problema é a internet, temos que proibir o Telegram, ou temos que proibir o Twitter, não estão querendo falar em banir o Twitter, banir o Telegram por conta desses ataques em escola. Você acha que o pessoal combina essas coisas em aplicativo como o Twitter? É lógico que não, não tem lógica nenhum, é um aplicativo todo aberto, todo mundo conversa com todo mundo ali, né? Enfim, esse garoto que ele informou aqui falou que era isso, que tinha um grupo no Telegram do pessoal que achava bacana esses ataques em escolas, e daí o pessoal chamava eles para fazer parte do grupo, e daí ele teria combinado de fazer um ataque esse ano ainda, né? Ele teria sido coagido porque, segundo o pessoal do grupo, quem sair do grupo é morto pelos outros. Olha que coisa, olha que loucura. Aquele sentimento, aquela coisa de sociedade secreta e coisa e tal, esse tipo de coisa, isso floresce nesse tipo de ambiente, né? E aqui ele fala sobre alguns casos que ele encontrou, inclusive já teria encontrado com um rapaz que não teria aguentado a pressão e se suicidado, porque os garotos ficam sob pressão, ou seja, eles são forçados a fazer esse tipo de coisa por pressão do grupo, esse é o caso, talvez, daquele garoto que entrou na escola lá e esfaqueou a professora, e talvez também do caso do cara lá em Blumenau que entrou e matou as crianças com machadinha, e, cara, é realmente impressionante isso, e aí eles falam que tem alguns líderes e coisa e tal, eles não têm preferência política, criticam os dois lados da coisa, ele diz que não é bi nem gay, mas não liga para as pessoas serem, não sei o que lá, mas, enfim, ele fala um pouco sobre o ponto deles aqui, mostrando que a coisa é mesmo um culto focado nisso, e não em outras coisas. Agora, repara, não é difícil chegar. Se um investigador independente como o David chegou nisso daqui, a polícia, que tem muito mais recursos, tem muito mais capacidade de pedir quebra de sigilo, pedir quebra de comunicação e coisa e tal, chega nisso daqui rapidamente, cara, não tem problema nenhum. O estudante também afirmou que os supostos criminosos acessam conteúdos pessoais de seus familiares e passam a chantagear a criança, falando que, olha só, a gente vai atacar o seu pai, ou vai atacar a sua mãe, ou vai atacar a sua família. Então, ou seja, repara como é que é o caso, né? As crianças entram nesse negócio achando divertido, achando bacana a coisa, de fazer parte de um grupo e coisa e tal, e no final das contas acabam chantageados para fazer esse tipo de ação, né? E ele falou também com a Gisele Oliveira, que é uma estudante de direito que participa de uma comunidade no Twitter, essa comunidade é aberta, que justamente estuda esse pessoal que busca entender essas pessoas ou identificar quando elas vão fazer esse tipo de coisa, né? Então, ele tá falando aqui que, ah, não, o massacre de Suzano, que ganhou a fama e coisa e tal. Enfim, eles falam que criou toda uma visão quase que religiosa nisso daí. Agora, olha o que eu falo pra vocês aqui. Desde o início, eu critico a divulgação desses dados, desses massacres e coisa e tal, porque quando você divulga muito essas informações, isso acaba atraindo outras pessoas para fazer esse tipo de coisa. É mais do que óbvio que tem esse fator nisso daí. E por que a mídia continua divulgando esse tipo de coisa? Porque querem fazer campanha contra as armas, querem desarmar a população, como se a arma tivesse alguma coisa a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Infelizmente, os garotos caem nessa história aí. É preciso de investigação. Se você tiver investigação, isso é descoberto, tá vendo? Rapidamente o pessoal chegou. Provavelmente o pessoal da polícia também já chegou nessa informação aqui. Enfim, eles falam aqui sobre como é que é o planejamento e coisa e tal, e as mensagens que eles trocam lá. Agora, qual que é a origem desse problema? A origem desse problema é justamente as redes de televisão fazendo tanto caso desses ataques em escolas, tratando como se fosse uma coisa, não sei o que lá. Isso incentiva o jovem a fazer esse tipo de coisa. Se não fosse essa pauta anti-armamentista da mídia tradicional, de divulgar essas informações de forma exacerbada, teria muito menos incentivo para os jovens fazerem esse tipo de coisa. Agora, aqui você entende o que diz o Alexandre de Moraes quando ele fala que ele vê semelhanças entre ataques às escolas e os atos de 8 de janeiro. O cara não sabe como funciona a internet. Lembra? Esse cara aqui é um idiota que já acha que sabe como funciona a internet e não sabe. E daí ele está vendo as duas coisas por quê? Em que sentido? Porque as pessoas formam um grupo, formam uma comunidade e resolvem fazer alguma coisa. Isso tem o tempo todo na internet. As pessoas formam um grupo, formam comunidades. 99,9999999% dessas comunidades são pacíficas, que não querem nada, querem só trocar ideias. Tem comunidade em Discord, tem comunidade no Twitter, no Facebook, em tudo quanto é lugar. A maior parte não tem nada. Ah, tem algumas que se tornam violentas. É, tem algumas que se tornam violentas muito em função dessa pressão midiática, dessa pressão estatal por determinadas informações, por criticar determinados grupos, por tornar extremos, forçar extremos de um lado. Então, o problema é esse. A internet é uma ferramenta maravilhosa. Justamente o Alexandre de Moraes, com a sanha censuradora dele de proibir pessoas de falar no YouTube, proibir pessoas de falar no Facebook, foi um dos responsáveis por esse tipo de ataque no dia 8 de janeiro. É, exatamente. Porque quando você censura as pessoas que falam no claro, que falam abertamente, o que acontece? As pessoas começam a migrar para fóruns mais obscuros, que você tem mais controle de privacidade, que você tem mais anonimidade. E aí, o que acontece? Quando é todo mundo anônimo, começa a surgir, fica muito fácil, surgir um elemento radical ali e cooptar o grupo. A culpa dessa coisa toda é do Alexandre de Moraes e a política dele de censura da internet. Deixa o discurso acontecer, mesmo nas ideias que você discorda. Eu discordo frontalmente do que as russetes falam aqui no Brasil. Eu não quero que proibam elas de falar, não deixa o pessoal falando, não tem problema nenhum. Eu não quero ouvir no meu canal. No meu canal eu bloqueio, mas pode falar na internet inteira aí. Ah, eu acho que o pessoal que gosta do Lula tem que ser censurado? Não, não tem que ser censurado, não. Deixa o pessoal comentar aí. Censura só piora a coisa na internet. Só joga essa discussão para a área mais obscura da internet e acaba acontecendo isso daí. A culpa do 8 de janeiro, em grande parte, é também do Alexandre de Moraes por essa política dele. E dos ataques nas escolas, é da grande imprensa que fica dando publicidade para esse tipo de coisa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E até o próximo vídeo até o próximo vídeo.